Jennifer Veríssimo Cordeiro da Silva tinha 34 anos e morreu ontem no Hospital de Urgências de Goiânia. Ela passou mal depois de complicações de uma aplicação de hidrogel nas nádegas, dois dias antes. Ela já tinha feito uma cirurgia no nariz e uma lipoaspiração na barriga. Os procedimentos teriam sido feitos por um biomédico, que por lei não tem habilitação para isso. E no caso do hidrogel, não deveria ser aplicado por qualquer profissional. Porque o produto não deve ser utilizado para o preenchimento de grandes áreas do corpo, como o bumbum, por exemplo. O gel não é recomendado, porque principalmente você precisa fazer um volume grande para obter o resultado. E esse gel, ele sofre deslocamentos para todo o organismo do paciente, incluindo para a região pulmonar, onde pode dar embolias maciças e mesmo a morte súbita do paciente, que provavelmente foi o que ocorreu com essa moça. O biomédico que teria aplicado o hidrogel seria do estado do Piauí. Se a notícia for confirmada, o Conselho Regional de Goiás deve comunicar o da região dele, no nordeste do país. A comissão de ética do Conselho é acionada para apurar a conduta do profissional, de maneira independente ao processo criminal que vai acontecer. Não é a primeira vez que o hidrogel faz vítimas em Goiás. Em 2014, uma mulher também morreu depois de injetar o produto nas nádegas. A aplicação teria sido feita em Goiânia, sem qualquer cuidado médico, por uma esteticista de Catalão. A mulher acabou presa na época. São procedimentos que devem ser feitos por médicos que têm um extenso treinamento. A cirurgia plástica, para que o médico possa se chamar cirurgião plástico, ele faz um treinamento, além dos seis anos do curso de medicina, ele ainda faz um treinamento de, no mínimo, mais cinco anos. Então, basicamente, o cirurgião plástico tem dois cursos de medicina para assim ser denominado cirurgião plástico. A família de Jennifer, a vítima deste fim de semana, preferiu não comentar o caso. Ela morava em Aragua Paz, na região do Vale do Araguaia, onde seria enterrada.